Olha pra mim Tu me fez virar poeta Te liguei pra mostrar o que eu escrevi Te coloquei após eu ler um sorriso no rosto Me envergonhei, mas tu me fez sentir em casa Me afastei do que não era bom Quando eu notei, enfim, o cara de verdade O bem pra mim agregou mais flores Fez nascer mais flores Nesse mundo que era só meu Me acostumei e quando chegou me iluminou Com todo esse teu brilho Lá pra mim Tu me fez virar poeta Te liguei pra mostrar o que eu escrevi Te coloquei após eu ler um sorriso no rosto Me envergonhei, mas tu me fez sentir em casa Me afastei do que não era bom Quando eu notei, enfim, o cara de verdade O bem pra mim Agregou mais flores Fez nascer mais flores Nesse mundo que era só meu Me acostumei e quando chegou me iluminou Com todo esse teu brilho Com todo esse teu brilho Com todo esse teu brilho E aí Ai ai ai? Ou 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 Ai 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 corrections Lá 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 afterward A vontade de me ir grande Vai ai 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 Eli ai 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 counsel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL